Olá a todos que nos acompanham, está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer a história do Diogo, que foi aprovado no concurso TRT12 para o cargo de engenheiro eletricista em segundo lugar. Então ele vai contar um pouquinho da trajetória, o que ele acha que ajudou a conseguir essa aprovação, as dificuldades também que ele enfrentou no meio do caminho. Mas antes de tudo, Diogo, a gente quer te conhecer, então seja bem-vindo e pode se apresentar. Meu nome é Diogo, sou engenheiro eletricista, tenho também mestrado, estou fazendo mestrado, tenho especialização e comecei faz alguns anos a fazer concurso, mas foi por acaso, não foi um foco, uma necessidade de querer estudar e fazer engenharia. Mas quando você começou a estudar, você já tinha algum concurso em mente que realmente era aquilo que você desejava ou não? Você foi estudando pelas oportunidades que apareciam no momento? Quando, inicialmente, estudei escola pública, né? E aí acabei fazendo escola técnica, um curso técnico. E, por acaso, algum pessoal foi fazer concurso e aí eu fiz alguns por fazer e tal, só que teve um momento que eu pensei em fazer em faculdade, engenharia. E naquela época, a engenharia, de modo geral, era sempre ou muito cara, particular, ou pública, né? E, dessa maneira, a única possibilidade era fazer uma faculdade pública. Então, eu foquei no concurso porque, geralmente, tem um horário mais flexível. Foi aí que eu estudei para o curso na época da CELESC, para técnico, para poder fazer engenharia. Esse era o meu objetivo. Na realidade, não era nem continuar servidor público, era só fazer, trabalhar e depois sair. Só que acabei ficando e aí, querendo ou não, sem servidor público, tem uma estabilidade financeira também. Sim. E o mercado privado, ele não paga aquilo que, inicialmente, é o piso de um dinheiro, né? Então, tipo, acaba a gente focando um pouco mais no concurso e um pouco por isso. E quando foi que tudo começou, né? Porque você já falou que faz um tempo aí. Quando foi que você começou a estudar para concurso e como que vem sendo a sua preparação desde então, né? Porque, certamente, no começo, você ainda começou um pouco mais atrapalhado, né? Agora você já deve saber algum método que funcione para você. Então, fala quando isso começou, né? E como o seu plano de estudos foi melhorando, né? Com o tempo. Eu me formei em 2010 no curso técnico. Aí eu comecei a fazer alguns cursos na área de técnica eletrônica e, naquela época, eu acho que hoje o acesso à internet está muito mais difundido, né? Engraçado que é apenas 14, 13 anos, mas é um impacto muito grande. E, naquela época, a gente estudar só a parte específica era uma grande vantagem, porque hoje não. Depois que eu fiz engenharia e me formei, eu fui fazer alguns concursos e eu vi, pá, não. Hoje está tão concorrido os concursos públicos que a gente não pode deixar de lado o conhecimento básico, que são, às vezes, alguma legislação de alguns direitos, português e por aí vai. Depende de área, né? E aí foi esse momento que eu comecei a ver que talvez um curso preparatório pudesse me dar um foco nessa área, nesse conhecimento básico, né? E depois eu usei esse conhecimento básico para o TRT12. E eu vi que é importante, realmente, até porque no TRT12 eu fiz, acho que eu fiz 31 pontos específicos, eu acho que foi o que mais acertei específico da área de engenharia, só que a parte conhecimento básico eu deixei um pouquinho para baixo, apesar que eu fiz o curso e ainda fui bem. Mas, hoje em dia, o concurso está muito concorrido e eu comecei a focar um pouco mais nesse curso preparatório, né? Com esse foco de conseguir atingir o objetivo, de alcançar o objetivo, né? E aí, como foi que você conheceu estratégia e o que que você utilizou, né? Quais ferramentas você acha que te ajudaram durante a preparação? Na realidade, assim, quando eu comecei, pensei em fazer um curso preparatório, eu fiquei meio ricioso, né? Porque eu falei, pô, será que realmente tem um cursinho que é focado ou eles são muito genéricos? Porque se tu for naquelas bancas ali que tem na esquina de revista, tu vê que, pô, eles têm uma apostila que na internet é ver, é uma coisa muito genérica. E aí, eu comecei a pesquisar na internet e vi falar bem do estratégia. Aí, eu fiquei assim, tá, só que eu não tenho muito tempo, assim, por mais que eu queria fazer concurso, de modo geral, não tenho muito tempo, porque eu estava fazendo mestrado, uma especialização, eu estava com uma filha de quatro anos, então, na época de três anos, eu não tinha todo esse tempo. Aí, eu falei, tá, vou fazer o estratégia. E o estratégia, na realidade, o bacana do estratégia, primeiro é que as aulas são de qualidade, né? O conteúdo também, a didática deles é muito boa. Outro ponto importante é que a estratégia, ele divide muito bem o conteúdo. Então, por exemplo, eu não tenho muito tempo livre, mas eu tenho um horário de meio-dia, eu consigo ver uma aula de 30 minutos, eu consigo terminar aquela aula e finalizar, e aí eu consigo ver um que está fluindo o meu estudo, sabe? Porque, às vezes, a aula é tão grande e que se torna maçante, tu não consegue finalizar. Então, o estratégia, além de ter uma qualidade, ele tem essa divisão das matérias bem resumida, mas de uma forma completa, né? E aí, eu consigo também, se eu tiver dúvida, ir lá naquela aula específica, assistir. Então, isso me otimiza muito o meu tempo. Uma coisa que eu não tinha era tempo, o estratégia me otimiza isso. Então, você utilizava videoaulas também, mas o método que você mais utilizou foi PDF, é isso? Não, era videoaula. Videoaula mesmo? É, é videoaula e PDF. Eu sempre acho que... Eu gosto muito de estudar por conta, então, eu sempre, na área específica, eu sempre leio muito os livros. Então, por mais que eu veja o conteúdo, eu absorvo muito quando eu leio. Eu mesmo tento interpretar aquilo, sabe? Então, eu acabo fazendo os dois. Por exemplo, eu estou com o tempo livre e meio-dia. Ah, estou com 40 minutos, aula de 40? Eu vou ver o vídeo. Ah, estou com 20 minutos. Ah, eu vou ler o PDF e marco onde é que eu parei, sabe? Eu aproveito e otimizo o tempo que eu tenho. Conforme o tempo que eu tenho, eu vou estudando, sabe? Sim. E você fazia questões também? Eu fiz um... Imprimi algumas provas conforme as bancas, né? Porque eu percebi que conforme a banca, por mais que tu domine ou não aquele conteúdo, né? Conheça bastante, a banca, ela cobra de uma forma diferente. Então, eu comecei a estudar, separar as questões que eu mais achava interessante. E depois, no final, lá pela última semana, duas últimas semanas, eu faço questão daquela banca. Porque eu vi que ela tem uma... Cada banca tem a sua metodologia. Às vezes, é um pouco... Umas questões muito... Que nenhuma outra banca cobra, mas ela cobra. Geralmente, a cada dois, três provas daquela área, ela cobra uma questão muito fora do comum, assim. E isso fez até no TRT ter umas duas questões, assim, que eu acertei mais ou menos por isso. Porque... Uma coisa que eu nunca vi, nem no curso de engenharia, mas eu consegui, fazendo as provas anteriores, mapear que eles cobram a cada X tempo, sabe? E fora as questões que você deixava pra fazer um pouco mais pra frente, tinha algum outro método de revisão que você utilizava pra ficar com o material realmente mais quentinho ali na cabeça na hora da prova? Eu sempre, quando eu via a videoaula, né? Na parte básica, eu sempre anotava. E antes de ver a próxima, eu sempre dava uma revisada ali. E quando não lembrava, eu voltava na aula, tirava as dúvidas. Eu sempre fazia isso. E depois, fazendo a prova, eu sempre, quando bati uma dúvida, aquele conteúdo, revisava. Sempre essa ideia de revisar. E qual foi a disciplina que você mais teve dificuldade? Português é a disciplina que eu mais tenho, assim. Não, é... Não digo dificuldade, né? Dificuldade porque a gente tem aquele recíde de aprender. Mas, como eu falei, o Estratégia, ele tem umas aulas bem completas que, conforme eu... Pra mim, era uma barreira... Meu Deus, aí é uma coisa muito difícil. Quando a gente começa a ver, a gente começa... Não, ele é fácil. Só que lá, tu não vai aprender tudo de uma única vez, né? Tu vai ver, vai aprender 10%. Aí, não é à toa, depois tu vai no próximo, tu vai aprendendo mais 10%. E quando tu vê, tu vai aumentando a tua bagagem de conhecimento, né? O problema é que, às vezes, a pessoa acha que viu uma aula, já conhece tudo. Não, pra fixar demora, né? Pra tu ter aquela malandragem de saber, de fazer exercício, isso não pega de uma hora pra outra, né? Mas, português é a matéria mais difícil que me pegou, assim. E aí, você pensou em desistir em algum momento, quando você se colocava à frente, né? Desses problemas, dessas dificuldades, ou não? Desistir nunca foi uma opção pra você? Não, pra mim, nunca, porque... Eu sempre... Como falei, eu sempre vim de escola pública, né? Então, eu sempre vejo que... Que, às vezes, tinha uma dificuldade, mas... Se tu ir atrás, correr, ralar, acontece. Faz parte. Fiz isso parte quando eu fiz o meu curso técnico, minha engenharia. Então, eu sei que, talvez, das condições que tu tenha, seja mais difícil. Mas, se tu focar, tu consegue. Todo mundo consegue. Na realidade, todo mundo tem dificuldade em alguma área. Eu tenho dificuldade em português, mas tenho facilidade em outra área. E vice-versa, né? Então, a gente tem que focar naquilo que a gente tem dificuldade e naquilo que a gente tem facilidade, também focar pra não perder ponto naquilo. Mas, eu nunca achei... Eu nunca... Eu tenho, pelo menos, essa mentalidade que a gente nunca pode achar que é impossível. A gente pode fazer qualquer coisa. Só basta querer e dedicar tempo, né? Exatamente. E você já veio, então, com uma bagagem, né? Já que você estudava pra outros concursos antes desse, mas você consegue falar aqui pro TRT12 quantas horas, em média, por dia você estudava? É. O TRT12, ele é um curso que, quando saiu o edital, ele saiu pra cadastro de reserva. Só que era um edital interessante. Primeiro que o salário era bem atrativo, o plano de carreira, eu fudei uma pesquisa atrativa. Então, eu resolvi focar. Como eu fazia outras coisas juntos, estudava pra outras coisas, né? Eu tentei, no começo, focar uma hora por dia. E, no final, assim, nas últimas três semanas, eu focai umas duas horas por dia, assim. Claro que eu tenho uma mania, assim, uma personalidade que eu estudo em qualquer momento, em qualquer lugar. Se eu tô num lugar um pouco tranquilo, eu puxo uma prova anterior e estudo. Eu olho uma questão e estudo. E eu não... Enquanto eu não consigo resolver aquele problema, eu fico pensando sobre aquilo. Então, por mais que eu fale que eu estudo uma ou duas horas, às vezes não. Às vezes eu fico um tempo em cima daquilo ali. Não importa, posso estar... Sentar no sofá, se eu não consigo resolver aquilo, eu volto e fico pesquisando, sabe? Mas eu acho que uma média de uma hora no começo, depois de duas horas. Mais ou menos isso. E foi quanto tempo focado? Você só começou a estudar no pós-edital? No pós-edital. Eu comecei a estudar no pós-edital. Só que, como eu falei, eu tenho o hábito de ler muita literatura técnica. Então, eu tenho livro... Eu sempre compro livro e começo a ler. Então, a parte técnica eu sempre li. Então, não seria um... Eu foquei mais na parte de conhecimento geral, né? Focava, por exemplo, ah, só tenho uma hora disponível. Ah, 40 minutos eu foco na básica, 20 minutos eu dou uma pincelada na específica. Hoje eu foco na básica, amanhã na específica. Mas a parte de básica também eu comecei a estudar no pós-edital, né? De modo geral. Mas, na realidade, eu já tinha estudado um pouquinho antes por causa do concurso da UFSC, né? E eu queria que você, então, agora falasse um pouquinho da sua experiência com estratégia, né? Eu queria que você falasse como que você encontrou, se foi indicação, se foi pesquisa. E como que foi a sua experiência como um todo, né? Com os professores, com as aulas, com os materiais. O que você acha que mais te ajudou? Enfim, fala um pouquinho pra gente. O Estratégia, como eu já tinha falado, eu acabei conhecendo pela internet, né? No começo, até, realmente, eu fiquei receoso, assim, se realmente existia um curso que pudesse ser focado pra concurso, naquele concurso específico, principalmente. E o Estratégia, eu vi que eles têm uma didática muito boa, é um curso muito focado pra cada concurso específico. Eles têm, também, as aulas curtas. O que eu quero dizer com isso? Que ela tem conteúdo completo, porém, a gente não fica cansado de assistir. A gente consegue matar o conteúdo, fazer o exercício, fazer as anotações e deixar pra depois, ou prosseguir depois com outro tópico, né? E o Estratégia, ele me deu, sim, um norte muito bacana, principalmente nos conhecimentos básicos e na matéria que eu tenho mais dificuldade ali, que seria o português. E eu acredito, sim, que foi uma parcela importante, porque hoje os concursos são muito concorridos. E o conhecimento básico ali, por mais que a gente ache que, ah, começo da área, o que importa específica? Não, conhecimento básico também importa. E eu posso dizer que conhecimento básico eu não fiz a maior pontuação, mas eu fiz uma pontuação bem relevante. E o Estratégia tem uma boa parcela nisso também. Como que você pode resumir a importância da Estratégia na sua vida? É, hoje o Estratégia depende da nomeação, né? Que segundo lugar, mas ainda é para cadastro de reserva. Mas se eu, claro, for nomeado para o TRT, o Estratégia tem uma importância vital, né? Um concurso com plano de carreira totalmente estruturado. É o judiciário, né? Totalmente diferenciado. É um concurso que muita gente divisa. Eu acabei, não tive um foco específico por isso, acabei uma coincidência, né? Abrindo e eu focando. Mas com certeza é bastante importante na minha carreira, na minha trajetória, se eu conseguir ser nomeado naquele concurso. Bom demais. E Diogo, eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para o pessoal que está assistindo a gente. O que você acha que é importante para quem ainda vai começar a estudar ou para quem já está estudando, mas ainda não conseguiu a aprovação que tanto queria, né? Qual que é a mensagem final aí que você deixa? Eu não sou muito bom assim com as palavras, mas, na minha opinião, a mensagem é que a gente, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, né? Se a gente achar que a gente quer passar no concurso ou fazer qualquer outra, a gente consegue. Ah, mas eu não tenho tempo. O importante não é o tempo, é a qualidade também que tu dedica para aquilo, né? Eu, às vezes, não tinha tanto tempo para dedicar, como eu falei, às vezes era uma hora, às vezes era duas, mas quando eu estava dedicado, eu era dedicado para aquilo, né? Eu não estava com o celular do lado, fazendo toda coisa, porque se dedicar é querer fazer aquilo. E se a gente quiser fazer, a gente consegue alcançar o nosso objetivo, né? Em qualquer coisa e no concurso público também, eu acho. Então é isso. Muito obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente, né? Sua experiência também. Te desejo muito sucesso aí na caminhada e conte sempre com a gente, tá bom? Tá bom, Paula. Obrigado. Dá desconto com a coisa aí. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Lembrando que aqui no canal você também encontra outras entrevistas, outros conteúdos, então continue navegando. E nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.